Em Portugal, vivem cerca de 45 mil pessoas infetadas com VIH. Nos últimos 30 anos, o vírus matou mais de 14 mil, mas ainda se continua a morrer de sida. Morte que não vi chegar. É a reportagem especial desta semana. Começou por ser um mistério que veio abalar a comunidade médica. Uma epidemia pouco conhecida, mas altamente letal. Um diagnóstico que garantia que o fim estava próximo. A sida dizimou milhares de pessoas, mas hoje em dia já não é uma sentença de morte. Podemos dizer que se trata de uma doença crónica, com a qual é possível viver durante décadas, mas... Ainda se morre de sida em Portugal? Cada vez mais eu ouço que não se morre de sida. Ninguém. E é bom, por um lado. É sinal que a medicina evoluiu. É sinal que uma pessoa pode ter uma vida perfeitamente normal com o vírus. Mas há o outro lado, que é, se não for detectado a tempo, não é assim. É uma doença que te deixa bastante debilitado e que coisas do teu dia a dia podem te levar à morte, como aconteceu a David. É sinal, que se faz um vírus. David morreu de sida aos 24 anos, sem nunca saber o que o matou. Luís, Diogo e David eram amigos inseparáveis. Partilhavam alegrias e confidências e amparavam-se nos piores momentos. Caminharam lado a lado na vida, um caminho que acabou por se revelar difícil de percorrer. Éramos um grupinho de três pessoas, eu, ele e o Diogo. Pronto, éramos amigos, éramos bons amigos, passámos férias juntos. David também era uma pessoa tanto ou quanto sozinha e na altura era o único que vivia sozinho, portanto, acabávamos por estar sempre os três. Se falar no David sem falar também no Luís é difícil, portanto, fazem parte os dois. Para todo o lado que ia um estariam sempre os outros dois. O Luís é um bocadinho mais calmo, mais pacífico. O David sempre foi mais de festa e divertimento e, portanto, conseguia arranjar ali quase como um equilíbrio no meio de ambos. É uma das pessoas que eu conheço que tinha a maior alegria pela vida. Embora tivesse sido algumas dificuldades na infância, era uma pessoa super objetiva, mas, essencialmente, era uma pessoa feliz. Muito feliz. Uma felicidade que acabou por ser interrompida poucos dias depois de completar 24 anos. Foi o último aniversário que celebrou em maio de 2012. Fomos buscar uma pizza e comemos em casa dele. Não se passou muito da meia-noite porque o David estava muito cansado e, portanto, não queria sair à noite, ok? Ficámos ali a ver um filme e depois acabei por sair. E, portanto, no dia 19 de maio foi quando eu o vi, pela última vez, bem. O David começou por ter alguns problemas respiratórios e uma tosse compulsiva. Ele teve mais ou menos 2, 3 meses antes de entrar no hospital com essa tosse e antes de fazer anos. Foi então que tudo se complicou. O que era uma simples tosse transformou-se em pneumonia, mas foram movimentos musculares involuntários que levaram David às urgências. Ficou nesse mesmo dia internado no hospital, de onde já não voltaria a sair com vida. Ele ficou logo internado, sem nos dizerem diagnósticos, sem nos darem muita informação. Mas quando ele deu entrada no hospital já não tinha a ver com a tosse, já não tinha a ver com a pneumonia. Já tinha a ver mesmo com... O discurso dele não era tão fluente como costumava ser, embora o raciocínio dele ainda estivesse em condições. Mas a nível motor ele já não estava com grandes capacidades. Fomos logo para lá e quando lá chegámos o David estava a fazer uma resonância magnética. Deram uma autorização para ir até o piso, ficar cá fora à espera dele. E quando o David veio não era o David que vinha ali, porque o David tinha um olhar para qualquer sítio, menos para mim, o corpo mexia todo já sem nexo, a andar, as pernas, os braços, sem qualquer nexo. E fomos comer, quando entrámos-nos com o Luís à porta, enquanto ele esperava o resultado, etc. E enquanto lanchou connosco, a voz cada vez mais é embrulhada a falar. E os movimentos involuntários bastante acentuados. David foi encaminhado dos cuidados intensivos para a aula dos infectocontagiosos. Os diagnósticos multiplicavam-se, com os médicos a apontarem primeiro para a infecção pulmonar e depois para a tuberculose, fazendo disparar alarmes de que algo de muito errado se passava. Quando entrou na parte dos infectocontagiosos para a sala, portanto, teria que estar todo isolado, o isolamento, o David começou a deixar de falar, portanto, o falava mal, deixou mesmo de todo de falar e depois começa toda uma queda, deixa de falar, deixa de ingerir alimentos sólidos, deixa de se conseguir movimentar. Por deixar de se conseguir movimentar um dos lados, que era o lado que não tinha os movimentos involuntários, portanto, o lado que estaria mais paralisado, começa a enchar da ausência de movimento. Foi tudo muito rápido. O David no dia a seguir já estava pior e foram durante dois meses sempre a piorar a nível motor e a nível cognitivo. Um, dois dias depois, já não se conseguia ter uma conversa, um diálogo com o David. Ele tinha um olhar um pouco distante. Às vezes parecia que ele nos percebia, mas não havia grande expressão ou grande... É uma infecção crónica, portanto, demora mesmo na ausência de tratamento muitos anos a chegar à morte e durante muito tempo a pessoa sente-se bem, não tem sintomas. Só as análises e alguns sintomas mais sutis é que mostram que está a haver uma degradação progressiva. Depois, só na reta final, é que a pessoa começa a emagrecer muito e começa a ter problemas, como infecções oportunistas ou tumores oportunistas, e aí define-se que já tem sida, portanto, já chegou à fase final. Diogo e Luís não lhe largavam a cabeceira. Todos os dias, durante dois meses, o hospital foi quase uma segunda casa. Unidos pela mesma dor, assistiam impotentes, enquanto o melhor amigo ia definhando a cada dia que passava. Tentávamos sempre falar com ele, não é? Ao ouvido, houve um dia que o David tocou-me na mão e apertou, mas não pedi-lhe várias vezes desculpa, porque pouco tempo antes de ele dar entrada no hospital nós tivemos um atrito e por isso é que eu acho que ele nos percebia, porque foi aí que ele me pôs na mão e apertou. Foi com a chegada de um novo diagnóstico que surgiram as primeiras desconfianças. Toxoplasmoso, um palavrão até então desconhecido para ambos, rapidamente se transformou numa dúvida incómoda. Nós começámos a fazer questões, por sabermos que a toxoplasmose não aparecia em qualquer adulto e em todas as reuniões que tivemos com o médico responsável havia um certo silêncio quando se tocava nesse assunto, mas os médicos nunca adiantaram grande coisa. Como digo, era tudo muito abstrato e tudo muito vazio e as esperanças que davam também eram muito relativas. Nos países envolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, etc., a toxoplasmose é a infecção mais frequente do sistema nervoso central nos indivíduos infectados com HIV. A toxoplasmose não tratada, os abscessos cerebrais de toxoplasmose no indivíduo infectado, pode ser fatal. Mas isso continua a acontecer em pessoas que têm dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Se têm facilidade de acesso ao sistema de saúde, o caso é tão óbvio que ele é encaminhado e é feito o diagnóstico. Se o diagnóstico for tardio, normalmente o doente sobrevive, mas pode ficar com sequelas. As dúvidas só passaram a certezas depois de David morrer. Um diagnóstico que para David chegou tarde demais. Após a morte dele, então, abriu o jogo mais facilmente porque o próprio médico já sabia que nós tínhamos esse conhecimento. Não era uma informação oficial, mas nós já tínhamos esse conhecimento, porque só podia. Basta ir à net e se impomos toxoplasmose cerebral, aparece logo que é uma infecção oportunista. Portanto, está quase sempre relacionado com o HIV. Segundo o médico, que para o fim nos disse, a carga viral do David era tão elevada que ele já deveria ter o HIV entre 5 a 10 anos. Portanto, não era uma questão recente. Em três décadas, o vírus atingiu em Portugal quase 58 mil pessoas e matou mais de 14 mil. Em 2012, 139 pessoas morreram de sida. David foi uma delas. Há vários perfis de pessoas que morrem de sida. Um é aquele que é descoberto já numa fase muito avançada e ou nem chega a saber ou tem uma complicação que não consegue resolver o assunto e acaba de morrer logo no princípio. Não são tão raros como isso. A maioria não chega a essa fase, mas existem demais. E isto diz-nos que as estatísticas oficiais são hiper-optimistas. Quando metade dos casos justificados já estão numa fase tão avançada, significa que os casos que são notificados são a ponta do iceberg. Há um enorme número de pessoas que está infectada e não sabe. Quase sete anos envolvidos, a ausência de David é ainda muito presente. Luís e Diogo agarram-se a velhas fotografias como forma de enganar a saudade, numa busca por respostas que não chegam nunca. Há muito mais questões que eu tenho do que por respostas. E eu não sei até que ponto é que o David não sabia. Após anos que os médicos dizem que ele tinha, é muito difícil acreditar que ele não soubesse, mas também não estou a ver o David a saber e não fazer nada por isso. Detetado a tempo, com a medicação necessária, consegue levar uma vida mais ou menos normal. E portanto, conseguiríamos ter o David nos dias de hoje, com carga viral indetetável, ter alguns cuidados normais, como um doente crónico, mas iria ter uma vida até se calhar algo longa. Portugal está entre os países europeus com o maior número de casos de diagnósticos sardios. Em 2017, foram diagnosticados 1.068 casos de infecção por VIH e 234 por tecida. Em Portugal, mais de metade dos novos casos diagnosticados, por exemplo, em 2018, tinham menos de 350 a sardios. Portanto, já estavam numa fase de destruição. E continuam a haver regularmente, eu diria todos os meses, doentes que nem chegam a saber que tiveram sida. Portanto, a primeira complicação que têm foi a última e foi fatal. Portanto, eles morreram sem saber que tinham sida. Por um lado, quando nós temos alguém no sardio da primão infecção, os sintomas de uma infecção por VIH são muito semelhantes a uma gripe. Se esta infecção ocorrer durante o período, por exemplo, agora em que nós estamos, que há um pico de gripe muito elevado, as pessoas, calhar, acabam por desvalorizar estes sintomas e não procuram qualquer tipo de médico. Por outro lado, também, penso eu, devido a questões culturais, não temos esta coisa de ir fazer o rastreio para a infecção por VIH. David morreu após dois meses no hospital, onde já nada puderam fazer por ele. Um diagnóstico tardio, um desfecho que veio demasiado cedo. Uma morte que nunca viu chegar. Mas fiquei mais ganhado comigo do que com ele. Porque o David, como disse, o David era uma pessoa sozinha. Sozinho, não é? Sozinho de família, de um familiar que olha para ti e que diz que não está bem. Vamos ao hospital, vamos ver o que é que se passa. O sentimento que eu tinha do David e que continuo a ter é que era demasiado novo e era demasiado feliz para aquilo ter acontecido. Achas que lhe falharam como amigos nesse ponto? Como é que fizeste as pazes com isso? Acho que não fiz. Primeiro, após tantos anos, acho que é a primeira vez que eu estou a falar do assunto. E... Acho que não fiz. Há uma certa mágoa que ainda não está revolvida. Vivem em Portugal cerca de 45 mil pessoas infetadas com VIH. Sobrevivem à doença, ao estigma, à desconfiança que ainda provoca a simples menção da palavra, sobrevivem às ideias pré-concebidas. A SIDA só acontece aos outros. Só apanha SIDA quem pertence a grupos de risco. A SIDA já não mata. Ainda se morre de SIDA em Portugal? Continua a morrer de SIDA em Portugal. É a maior causa de morte infecciada em Portugal. Num número demasiado alto de casos, sem saber de que é que morreram. Quantas pessoas nós conhecemos que foram fazer o teste da HIV por iniciativa própria? Só porque sim. Não há. E o que é certo é que nós temos uma experiência má em pleno século XXI. Não podemos dizer que não se morre da HIV. Morre-se. David morreu da HIV. Seis pouxor em Portugal ainda. Não é o que é rico que Natalka? É o que é algo que temos feito de primera vez. Aımızaunkoffordiação. Pedanha Sald emergency colocando em Portugal,